Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje eu vou fazer o passo a passo dessas florzinhas em duas cores. Tá bem bonito, dá pra vocês usarem aí, ó, pra fazer a aplicação. E dá pra vocês usarem até as sobrinhas de linha e tá fazendo aí várias florzinhas. É bem rápida e fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem demais dessa aula. Eu fiz as bases aqui todas em branco, ó, e mudei só os acabamentos. Mas vocês podem fazer dostão de rosa, dostão de verde, que também fica muito bonito. Então essa vai ser a nossa linha de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante o conhecimento do canal. Você que não foi inscrito, se inscreva. E você que já foi inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Agora vamos lá, nossa lista de materiais. Em seguida, nosso passo a passo. Aqui eu vou usar o vermelho e o branco. Vou usar uma pérola. A agulha que eu vou usar é a 2. Tesoura. O isqueiro. E uma agulha de costura, pra costurar a pérola. Vou iniciar aqui com o anel mágico, mas pode fazer também 6 correntinhas. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui 16 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Feito aqui os 16 pontos altos, já pode fechar o anel mágico. E vim da terceira correntinha e fechar com 1 ponto baixíssimo. Aqui já pode cortar o fio e arrematar. Agora que eu vou prender o fio branco. Pode prender em qualquer ponto alto aqui. E vou laçar aqui e vou prender. Vou dar um nózinho. Laçar aqui e vou fazer 3 correntinhas. Vou pular aqui 1 ponto e vou prender no próximo com 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Pulo 1 ponto. No próximo faço 1 ponto baixo. Eu vou fazer assim por toda a volta e vou ficar com 8 argolinhas de 3 correntinhas. A minha última argolinha, onde eu fiz as 3 correntinhas. Vou vir aqui onde eu iniciei. Vou prender com 1 ponto baixíssimo. Fica assim, ó. Vou entrar dentro da minha primeira argolinha. Vou fazer 1 ponto baixo. 1 correntinha. E no mesmo lugar vou fazer 3 pontos altos. 2. E 3. Fiz os 3 pontos altos. Faço 1 correntinha. No mesmo lugar 1 ponto baixo. Vou para a próxima argolinha. Entro, faço 1 ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 1 correntinha. Laço e faço agora 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos. Faço 1 correntinha. No mesmo lugar 1 ponto baixo. Eu vou fazer assim as minhas 8 pétalas. Vou no próximo, faço 1 ponto baixo. Já faço a correntinha e já começo a fazer os 3 pontos altos. Para finalizar é do mesmo jeito. Feito os 3 pontos altos. Para finalizar a pétala, faz 1 correntinha. No mesmo lugar 1 ponto baixo. Vou continuar aqui. Até eu finalizar aqui as minhas 8 pétalas. Cheguei aqui e fiz a última pétala. Fiz os 3 pontos altos. Vou fazer a correntinha. No mesmo lugar eu faço 1 ponto baixo. Agora aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer 1 ponto baixíssimo. Aqui, 1 ponto baixíssimo. Assim. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou virar a minha pétala aqui. A minha flor aqui. Vou entrar aqui no ponto. E vou pegar essa laçada, colocar na agulha e vou puxar ela para trás. Vou puxar ela aqui para trás. Puxar ela aqui para trás. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem com ela aqui, ó. Nos 2 pontos baixos aqui, ó. Nas 2 arbolinhas do ponto baixo. Aqui, 1, 2. Eu pego, ó, nessas 2 arbolinhas aqui. E vou prender aqui, ó. Fazer aqui um ponto baixo. Puxar aqui essa argolinha. Faz 4 correntinhas. Vem aqui na próxima pétala. A gente tem o ponto baixo aqui. Aí vai ficar essas duas argolinhas. Aqui. E aqui, ó. A gente pega para prender com um ponto baixo. A gente vai fazer assim, vai ficar com 8 argolas aqui atrás. Eu estou com 2, a gente vai ficar com 8. Chegou aqui, ó. Fiquei a última argola, que é as 4 correntinhas. Vou vir aqui onde eu iniciei, ó. Na primeira argola eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fica assim, ó. 8 argolas. Que é onde a gente vai trabalhar agora a última carreira de pétala. Entro na primeira, faço um ponto baixo, uma correntinha. Agora aqui eu vou fazer 6 pontos altos. Feito os 6 pontos altos, eu faço uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto baixo. Para finalizar aqui a pétala. Para iniciar a próxima, eu venho, faço um ponto baixo, uma correntinha e 6 pontos altos. E assim a gente vai fazer até finalizar as 8 pétalas. 6 pontos altos. Tem que contar porque eu tenho que ter os 6 pontos altos aqui. Feito 3, 4, 5, mais um 6. Feito 6, uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto baixo. Já vai para a próxima. E assim vai até finalizar as 8 pétalas. Um ponto baixo, uma correntinha, 6 pontos altos. Então, vou concluir aqui as minhas 8 pétalas. E aí eu volto. Trabalhada aqui a última pétala, faço a correntinha. E aqui, ó, eu faço o ponto baixíssimo para finalizar. Agora que eu vou cortar, eu vou voltar com o fio vermelho para a gente finalizar. Agora que com o fio vermelho, ó, a gente vai fazer a última carreira fazendo o acabamento aqui. Aqui a gente tem os 6 pontos altos e tem a correntinha. Eu vou na correntinha que a gente fez o ponto baixo, a correntinha e os 6 pontos altos. A gente vai entrar aqui, ó, na correntinha. Eu laço o meu fio aqui, faço um ponto baixo. Na correntinha eu fiz um ponto baixo. No primeiro ponto alto dos 6, eu vou fazer um ponto baixo, já vou esconder aqui essa linha. Estou aqui com 2. Vou no próximo, 3. No próximo, 4. Eu já posso cortar e queimar esse fio aqui. Feito os 4, ó, já cortei o fio do início e já queimei. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Volto, pego aqui, ó. E faço um ponto baixo aqui, formando um picô. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e o quarto aqui na correntinha. Ficado assim. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo, por cima, ó. Eu entro nele, ó. Agora, aqui o ponto baixo, ó, eu entro. Eu laço o meu fio lá, ó. Puxo ele aqui por cima. Laço aqui e prendo. Assim. Procuro aqui a correntinha, faço um ponto baixo. E vou fazendo aqui até completar os 4. 2, 3, 4. Agora, eu faço o picô. 3 correntinhas, laço aqui os dois, ó. Prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo e vou fazer agora os pontos baixos, ó. Pego no ponto seguinte, faço um ponto baixo. 2, 3 pontos baixos e na correntinha, um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto baixo. Entro. Laço lá meu fio aqui, ó. Venho com ele. E... Prendo. Tudo assim. Aí, que eu já vou procurar a correntinha e vou continuar fazendo ponto baixo. E assim, a gente vai fazer até finalizar todas as pernas. Então, eu vou continuar aqui as minhas, ó. Já fiz duas com vocês, já tô na terceira. Continuar aqui. Quando eu chegar aqui onde eu iniciei, aí eu volto. Cheguei aqui, ó. Vou fazer aqui nesse ponto baixo aqui, no último ponto baixo. Vou entrar aqui nele. Vou laçar o meu fio. E vou prender. Aí, vem aqui onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar. E arrematar aqui esse fio. E esse pedaço de fio aqui, eu vou prender a minha perna. Puxo aqui pra trás. É bom a gente sempre queimar aqui atrás. Aqui. Quando a gente vem aqui, ó. Arruma. E eu vou costurar aqui a minha perna. Pérola aqui. Colto na agulha aqui. E vou só prender a pérola. Aqui. Costurada aqui a pérola, tá pronto o nosso trabalho. Aí, aqui eu tenho essas outras cores. Eu fiz a minha branca. Todas brancas com os acabamentos diferentes. Aí, vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Tchau. Tchau. Obrigado.